Sander pra sair pra quê? E aí galera, beleza? Voltando aqui com o papo de boteco Hoje eu tenho o meu convidado, o Marcelo E aí galera, beleza? Cadê a câmera? É nóis E o meu irmão, o Fernando E aí, beleza? Vamos lá então É o seguinte O Marcelo fez um vídeo pra mim, que eu vou deixar linkado Aqui A respeito da desmilitarização E o vídeo que eu tinha feito A respeito do apoio A PM Então, a gente vai dar uma Conversada aqui Primeiro, acho que eu não perguntei pro Fernando Fernando, olha aí Você é a favor ou é contra o protesto lá que eles fizeram? O protesto deles? A favor, super a favor Muito, porque os caras tem que receber O cara trabalha de graça Tá bom que se sentou na PM Você já É lógico, se sentou no negócio Você sabe que não tem sindicato, que não tem Bosta nenhuma desses bagunhos, então você tem que Aceitar o militarismo, né? Então, mas Volta aqui pra mim Só que é o seguinte, também A gente tem que ver Que eles estavam sete anos Sem aumento Então, o cara que entrou Há sete anos atrás Ele entrou esperando um Um salário E Continuou nele Continuou nele, exatamente O cara não teve aumento nenhum Não, mas é assim O cara entra na PM O cara já sabe É igual você trabalhar de Na aeronáutica Você trabalha com aqueles caras na aeronáutica Que ficam fazendo Pouso de aviões Tá, tá, tá Os caras sabem que eles não podem fazer greve Por quê? Seriam presos Igual aquela vez que teve Não sei se você lembra aquela vez que teve Que eles ficaram com greve Que prenderam os caras Que não sei o que Porque não pode Você tem que trabalhar Então, quer dizer Você tá numa vida militar Você já tá Assumindo Que você vai fazer aquilo Você não tem Tipo assim Ah, eu vou entrar Tanto que no teste de QI da PM Muita gente Eles pedem assim Eles perguntam Por que você quer entrar Fala que você vai entrar Por causa do dinheiro Você não passa Ah, porque eu recebo bem Você não passa Ah, não Eu recebo bem lá fora Eu quero entrar porque eu gosto Ó, isso aí é louco mesmo Que é cachorro louco Ele quer morrer na rua mesmo Toma um tiro Ah, vamos pôr pra trabalhar Vamos matar na rua, né Então Então Mas é isso que eu tô falando E aí, Marcelo Por que você é contra? No teste Cara Tipo assim Eu não sou contra nem a favor É assim Os caras têm que receber Só a favor que tem que receber Só que Os caras parando Tem muita gente morrendo É o que eu falei no meu vídeo Os caras quando entram Eles têm uma obrigação moral Com a população, velho O Felipe falou que É do Estado Quando você entra Você tá sendo do Estado Obrigado? Meu Por mim os caras recebiam Dez mil reais Quanto vale a vida de um policial? Quanto vale a vida de um cidadão comum? Não tem preço, velho Os caras têm que proteger a população Só a favor de aumentar o salário E de Eu acho que eles deveriam Achar uma outra forma De reivindicar Este aumento de salário Sem paralisar Porque morreu muita gente Então, mas aí fica aquele lance Vamos lá Pegar aqui Como é que você vai parar Por exemplo Como o Fernando disse Você é o código militar Você não pode parar Entendeu? Então Qual Por exemplo Eles estão há sete anos de aumento Eu duvido que Por exemplo Eles chegarem e falarem Ó Nós vamos paralisar Do dia pra noite Tipo Eles pararam no sábado Na sexta-feira Aí o coronel fala assim Ah galera A gente está sete anos sem receber Vamos parar? Aí vamos Vamos parar Vamos parar Não cara Eu creio Eu creio que teve um aviso antes Eles chegaram a falar É então Porque qualquer coisa Infelizmente Qualquer coisa que você faça Pra chegar no extremo de fazer Você engolir muito sapo antes É então É isso que eu falo E querendo ou não O problema A gente vai estar na desmilitarização agora Pelo fato deles serem militares Eles não podem Vou pegar aqui Marcelo Vou falar com ele Deixa eu ver aqui Então Porque o áudio acho que não vai pegar Deixa eu ver E tem dessa também Ele dá uma viradinha Ele dá um 360 Então o que acontece O Como eu posso dizer É a desmilitarização É Por eles serem Eles são obrigados A seguir o código militar Eles são reféns Do governador Porque se o governador Não quer dar aumento E aí o que eles fazem Eles não podem fazer greve Tirando que eles querem Passar agora uma lei O Temer quer passar uma lei Pra funcionário público Não poder fazer greve Então o que acontece E tem mais a PEC agora também A PEC 241 que passou Então o que acontece Bateu o teto de gasto Você tá lá 3, 4, 5 anos seguidos Bateu o teto do gasto O funcionário público vai dançar Ele não vai ter aumento E aí passa essa PEC O funcionário público Agora não tem desacato Então Eu não vi ainda Tem que dar uma olhada Tá Então Aí o que acontece Então Pelo código militar A PM É obrigada A não fazer Greve Então Tecnicamente Ela Tecnicamente não Diretamente Ela é refém Do governador Porque se o governador Não quer dar aumento Para eles Ele não dá e pronto Entendeu E o que é a desmilitarização A gente tá até conversando Aqui o Fernando Pensou Quando a gente fala assim Vamos acabar com a PM A PM Ela é polícia militar Quando a gente fala Desmilitarizar É acabar com o militar A polícia continua Entendeu Acho que tem Não Mas você viu lá Aquilo lá no No Rio de Janeiro O exército tá lá né E o exército Tanto lá Exército tá lá E tem poder de polícia Hoje matou um cara lá Mas você acha que dá certo A polícia Um militar Que tem o treinamento militar Mas quem me matou É um cara que tinha acabado de roubar uma moto Tá beleza Mas você Na entrevista Ele tentou roubar a moto De um cara Uma moto grande Se o cara desceu da moto O cara devia ter alguma alarme Que desativou a moto Quando o cara foi sair Ele soltou a moto Ele soltou a moto Só pra dar fuga em outro Ele pegou a moto Que tava passando O cara tava passando Ele pegou a moto O cara Não tinha ninguém Ele saiu na rodovia Ele saiu Ele deu de cara Foi o exército Na rua Fazendo blitz Só que ele não foi querer parar Os caras nem perguntaram Sentou o dedo Tá errado Você tem opção Você tem duas opções Você quer viver Ou quer morrer Só que é o seguinte Você acredita Eu tô roubando Eu tenho que ser preso Eu tô roubando Eu tenho que ser você com isso Tá Mas é o seguinte Você é preso Ou eu vou morrer fugindo Mas você acredita Que o exército tem preparo Pra lidar com a população Por exemplo Você tá brigando Com a sua esposa Você acha que o exército Tem preparo Pra ir lá E intervir nisso Então Isso eu acho errado Porque eles acabam Tivendo uma responsabilidade De uma coisa Que nem é da polícia Em relação é da polícia Mas é da polícia Se você tá agredindo A sua esposa Você tem que ser da polícia Mas aí é coisa de cultural Isso aí é um trabalho Que a polícia é pra quê? É pra assaltante Pra bandido Pra assassino Não A polícia é pra guardar leio Só que a maioria Igual o cara falou lá Mas a maioria das ocorrências Que você faz É a ocorrência doméstica Mas é isso A ocorrência de você É essa que é a lógica Da polícia militar O filho quer roubar a mãe E pai Não sei o quê Entendeu? É essa que é a lógica De acabar com o militarismo Porque o militar Ele é treinado Ontem a gente fez um hangout Lá na iniciativa Vingadores Onde o Fenrir O antigo Alcateia Ele é militar Ele tava falando Mas ele falou que é militar E ele disse que lá Eles são treinados Pra enfrentar inimigos Entendeu? Você é enfrentado Você é treinado Pra enfrentar inimigo E a lógica do militarismo É esse É você e o inimigo Você não tem essa Civil Você não O militar Ele não é treinado Pra lidar com o civil Ele é treinado Pra lidar com o inimigo Cara, mas tem algum país Que faça isso? Tem Qual? Os Estados Unidos A polícia lá não é militar A polícia não é militar Então A polícia Tem polícia e tem militar Não tem? Tem Só que o exército não policia O militar não policia Mas esse caso que tá acontecendo É um caso isolado Por quê? Porque os militares saem Porque a polícia descreve Não, a polícia militar A polícia militar Polícia militar, PM Estou falando do exército A lógica do exército É colocada na polícia militar Você tá entendendo? Entendeu? É essa Isso que a gente ia acabar Vocês já assistiram Polícia 24 horas? Já Já viu Tanto de Eu conheço Que eles atendem domésticos No inferno da plana E os caras Só na base da conversa Conseguem resolver Sim, mas Será que é porque Tem uma câmera? Porque todo mundo sabe Que quando tem uma câmera Os PM muda Mas já é o início Por exemplo Você viu o negócio Que teve lá em Santos Que os caras Tavam fazendo um protesto Lá E os caras Fui lá e chegou E prendeu todo mundo Tem policiais e policiais Foi com medo disso Mas não foi um policial Foi um monte de policial Não, tem policiais e policiais Mas é igual que essa foi nos Estados Unidos Não tem comparação Você comparar É porque é autocultura Porque os Estados Unidos Você é PM Você é tipo Você ganha Muita coisa O pessoal gosta dos PM É bom você ter Tipo, você tem um condomínio fechado Lá eles valorizam Você ter um policial lá dentro Eles valorizam Você ter lá dentro Você não paga imposto Imagina você viver no Brasil Sem imposto Quem disse que eles não pagam imposto Nos Estados Unidos Paga, Fernando Paga um monte de imposto Não, o PM Ele tem muita, muita mordomia Nos impostos Ah, tá O PM Só que não tem PM É polícia Então PM é polícia militar Não tem PM Polícia Polícia militar Só o nome escrito militar Não, não é Sabe por quê? Como eu disse Na polícia você tem Você já assistiu os seriados Você sabe como é que funciona Você é praça O praça É, o praça Beleza, ó Tem o praça O praça é o cara que faz A polícia ostensiva Entendeu? É o cara que tá aqui na rua Isso é polícia ostensiva Polícia ostensiva Tem tudo quanto é lugar do mundo Todos os países do mundo Tem polícia ostensiva A diferença é a polícia ostensiva Civil E a polícia ostensiva militar Apenas países Da América Latina E alguns países Da África Tem, entendeu? A maioria dos países Não tem polícia militar Porque o regime militar Não é feito pra você Cuidar de população Por que que lá no Por exemplo Aonde Lá no Iraque Dá problema Mas eu vejo O regime militar Aqui no Brasil Pelo menos Só pelo nome militar Porque militar Aplica com eles Porque eles são treinados Pra praticar em casa Eles não são treinados Pra ficar em guerras Teve uma guerra no Brasil Vai chamar a polícia militar Não O militar Que eu vejo no país No Brasil Eu vejo como nome Porque assim Se eles são treinados Pra Um pai de família Uma mãe Um filho Que tá batendo pai Ou uma briga de casal Se eles são treinados Pra isso O militar Dizem só o nome O militar Eles se apegam com eles De acordar cedo De fazer o regime militar O treinamento De não poder fazer greve Porque são militares Isso sim Ele tem pra eles Agora com a população Eles são Como você falou Não Só porque É ostensivo Mas não é ostensivo Só porque Tem um filme Ele é Ele é baseado em fatos Chama A Onda Já assistiu esse filme? Ele é alemão Ah não 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 é assim que tá pensando Não Não é a Onda Ele é um professor Que ele tá dando aula de política E ele fala Ele vai falar sobre o terceiro Reich Aí os alunos começam a falar Não Isso é um absurdo Nunca vai acontecer Um terceiro Reich de novo Aí ele Ele meio que aceita Meio um desafio E ele começa a fazer É Como é que fala? Condicionamento Ele começa Ele começa Tipo Ele fala pra todo mundo Sentar alinhado Em ordem As filas em ordem Ele começa a falar Pro pessoal usar o uniforme Ele fala pra quando o cara For falar Ele levantar antes de falar E isso Ele não fala nada Para os caras serem militares Nada Quando você vai ver no final do filme Os caras tá o terceiro Reich Lá de novo Tá igualzinho Todo mundo Reich Hitler Porque é que acontece O condicionamento militar Que eles fazem O que o Fernando falou Acordar cedo Isso é aquilo Baseado em fatos reais Baseado em fatos Todos os fatos são reais Baseado em fatos Assiste A terceira onda É bem legal A terceira onda Não A terceira onda não É a onda Já caiu duas ondas Já caiu duas ondas em cima Isso aí Então Lá você Você mostra Ele fazendo o condicionamento E esse condicionamento Que é feito Na polícia militar Faz o cara Ser o jeito turculento Que ele é Um dos problemas Que a gente vê com a polícia É o seguinte O cara é treinado É inegável No quartel Eles são treinados Para enfrentar o inimigo A doutrina militar é essa Enfrentar o inimigo Ele chega na Militar Estão falando do exército Não Militar Polícia militar Sim Mas eles são treinados Igual eu falei A maioria das ocorrências São ocorrências familiares Mas eles treinam isso? São treinados para isso Eles treinam isso? Sim Para ter uma calma Para saber diálogo Para conversar Para ter Qualquer Até negócio Você falou Mas você falou 24 horas Tá bom Aqui na câmera O cara muda Vai Exemplo O cara mude Tá mas Por exemplo Você levou Não Mas vamos Vamos falar Não Vamos pegar Não Vamos pegar Ou se chamar Porque o Joãozinho Estava bêbado Ou se chamar Porque tinha um maluco Serra Sim Não Eu estou falando Do treinamento Por exemplo Ó Mostra O que eu estou te falando O que eu estou te falando Eu vou me mando você Beleza Fala a verdade Depois que ele virou PM Ele mudou Fala a verdade Conheça a verdade A verdade Vamos ver o libertara É Eu vi uma mudança nele Ele não ficou Muito mais alternante Tipo assim Ele mais alternante Ele brincava mais Ele falava Não Tipo assim Eu nunca Cheguei Conversar muito Com ele A nossa conversa Acho que 30 minutos Entregado E tipo assim Na conversa Eu vi A última conversa Com ele Tem uns dois anos Um ano e meio Mas aí não tem como Tem como Porque é a mesma coisa Assim Você anda com bandido Você vai falar igual A bandido Você mora no interior Você vai falar igual A bandido Você está falando gigante Que bagulho Esqueci esse minuto Vamos lá Rapidão Está entendendo? Você anda com gringo Você vai falar igual gringo É verdade Tem isso também Então Mas aí é esse que é o problema Você tem A turminha dos caras barbados Você vai andar barbado Sim Mas é esse que é o problema Então quando você andar com PM Você não falar corretamente Você não falar O sujeito O elemento Não é falar É o jeito Você agir Ou outro dia Você está na rua Ele estava aqui no bar Ele estava com a arma Em cima da mesa Caramba Caramba Então aí Mas aí Felipe Aí é o que? Ou ele Ele tem que andar Mas pô Não precisa mostrar Tudo bem Está ali guardado E o dia que ele deu o tiro Lá no centro Para comemorar fogos Eu tenho que apagar esse vídeo Não vou apagar não Ele cai aqui Eu coloco um pi depois No nome do cara O cara deu Não Pode falar que ele não mudou Isso é errado Tem que ter um Você sabe que você conversa com PM Se eu converso com PM Eu converso com policial civil Tem diferença? Até preso quando sai da cadeia Você sabe que ele sai com a postura de lado É aquela É aquela Você está ali É sua vida Você está ali É sua vida Mas não é só isso Fernando O cara Seus filhos já eram Sim Você não vai ter mais Agora quer o que? Você vai andar De bom Mano Eu tenho uma parte de amigo meu Que é a gente Ou da fundação Casa Eu me deixo no peito esses dias O cara pareceu que estava com o rabo na mão Por que? Só a molecadinha encarando Olhando Que os cara conhecem Agora o que tem mais a perder? Os caras de toda hora te conhecem O cara sabe Se eu montava no polícia Você vai ver o cara Você vai lembrar dele E o cara vai lembrar de quanto? O cara já teve que dar geral Teve que levar Teve que dar uma pensa a mais O cara vai lembrar? Não vai cara Não vai Não adianta É aquela Igual o cara da primeira fundação Casa O cara não bate os moleque Vai Os caras ficam de boa A casa que ele trabalha É a casa de boa Tem a casa do lado Que a casa sempre vira casa Os caras não A casa que ele trabalha de boa Só que o que? Está lá no pátio Anda Está lá dentro Sai A porta dele mano Sabe onde que ele mora Passa o problema Então mas só pra E aí Quem tem a perder Se o moleque pegar O moleque fala O moleque dele você pega e mata o cara E aí O cara está morto O cara vai voltar para a fundação Casa Vai responder dois anos Um ano e meio Porque está de 18 anos E aí Cara a vida do cara Nunca mais Nunca mais Porque o cara não está morto Mas vamos por Nessa lógica que você está falando Quantas pessoas já conhecem Por exemplo Eu e ele já Por causa Não por causa dele não Por causa dos policiais Depois disso a gente vai Por exemplo A gente já tomou geral E o policial me agrediu Você lembra dessa fita né Ah mas foi coisa pouca Ah foi coisa pouca Não foi você que tomou soco Caramba Ah mas do que eu vejo na rua E os caras batendo Daí mas você acha legal isso O cara tem direito de bater Não é legal Felipe Não é legal Não é legal Mas assim O que eu estou falando É ou você tem que Ou você cumprir a lei Ou você não cumprir Mas ele descumpriu a lei Aí Aí você tem que Aí é você e o cara Resolve com ele Chamei no box Chamar uma polícia no box É Chamar uma coxinha no box Como é que faz isso Não é Tipo assim Voltando para o caso Da Por Desmilitarizando Isso lá do caso Da Desmilitarização Do Espírito Santo Eu acredito que isso serviu Para a gente poder Dar um pouco mais de valor A polícia Porque ela mesmo Causa esse desvalorizamento Desvalorizamento 67% da população Não gosta dos PM Então Agora vai lá Tem medo da PM Vai lá e pergunta para todo mundo É nem que não gosta Tem medo Vai deixar de ter medo Vamos supor que você tem medo de cachorro Não tem Não tem diferença Não você tem medo de cachorro Você tem medo de cachorro ou não tem caramba? Um hot voiler Dependendo do hot voiler Dependendo do porto eu tenho Mas você sabe que o hot voiler protege a casa Sim Só que aí eu não conheço o hot voiler Você deixa de ter medo do hot voiler só porque ele protege uma casa? Aqui ó Se eu conheço Beleza Se eu não conheço Se eu tenho convivência É Eu tenho medo É exatamente É esse que é o lance Mas o hot voiler Ele está protegendo O hot voiler mora ali naquela casa Ele late Aí ele sai aqui fora Andando Você teve medo do hot voiler da Qual é o nome da menina lá? Juliana? É da Juliana? Aquele dia que o Odin saiu correndo Caramba Lógico O cachorro preso Bateu no portão Isso é igual o doido Não sabia o que fazer Então é O hot voiler é da Juliana? Quem é? É a menina lá A clima do Prima da Michelle E aí? Ele é Ele é Ele é Dá um oi aqui Ele é E aí? Vamos lá então É Voltar Ao invés de isso um problema Às vezes a pessoa fala assim Ah mas a população tem que dar valor pra polícia Os policiais eles não pararam por causa da desvalorização que eles sofrem Por causa da polícia Por causa do salário É por causa do salário e pronto Pra mim Policial tinha que ganhar 10 mil reais E mais velho E mais Tá ligado Tá mas aí tem que ver O policia é um herói velho Porque os caras vai pra rua arriscando a vida deles Deixa eu falar uma coisa Muita coisa Muita coisa é índole Sem colher de prova de bala Por exemplo Exatamente Vai ainda Mas tá aquilo que você falou Se você andar com o bandido Você vai virar um Deixa eu falar aqui Você anda com a polícia Vai Você vê Eu não sei se vai pegar você direito Tem Baixa um pouquinho só assim Pera lá Beleza Aqui mostra muito o teto Ele dá foco no claro É por causa do áudio É Ele dá foco no claro E não Então O que eu tô falando Você anda Vai A gente tamo aqui conversando A gente não tá na rua todo dia Tipo assim Você tava ali em São Paulo Ou no Rio de Janeiro Que toda hora você tá ali Passou um vagabundo Porque os caras andam assim Com a bonezinha assim Olhando Todo mundo quando passa A cara de polícia Para aqui Fica olhando E aí Você tá andando Tá todo mundo te olhando É uma das coisas que eu falo Porque Tipo assim O exército O treinamento militar É isso que eu falo Por isso que a gente tem que ver Qual é o treinamento Que o PM tem Porque se ele tem O treinamento militar Porque é PM É militar Eles tem esse condicionamento Ele é treinado Para enfrentar o inimigo Só que quando você tá O exército Ele te treina pra quê? Pra você tá lá Você tá de verde O cara tá de amarelo Quando você tá Você chega na sociedade Você tá de cinza E o cara tá de azul Vermelho, verde Entendeu? O cara Você não tem aquele O inimigo Você não sabe quem é o inimigo Então Felipe Só que Então é isso que eu tô falando Mas você Uma coisa É você Tipo assim Eu tô conversando aqui Falar Não Os cara Não pode bater em um Não pode apertar um Não pode fazer Beleza O cara não pode mesmo Tá certo O cara tem que fazer Se o cara tá errado ou não Só que assim É o seguinte Você anda na rota do dia E todo dia o cara Queria te matar Todo dia você vai saber Que se você tomar um tiro Você morre Todo dia você vai saber Que você tá saindo de casa Você tem que sair Você tem que sair escondido Porque você não pode Mostrar sua roupa de farda O policial mora aí Aqui ainda é suave E lá em Rio de Janeiro E lá em São Paulo Você tem que estar escondido Na sua casa Você tem que colocar Um portão elétrico Na sua casa Porque você tem que entrar Pra dentro do carro E tudo E pra depois Tirar a roupa lá dentro Antigamente não Se o policial andava Era a honra Se o policial Andava lá O PM Os molecadinha vinha A minha filha mesmo Ficava Vinha o policial Ficava lá Falei Filha não O policial é bom Mas isso não é um pouco De culpa deles O policial Não então Dos pais Que passam Não Por exemplo A polícia brasileira É a que mais mata no mundo Sim velho Mas quantos bandidos tem Se subir aquele Não Mas não é só bandido É um dos que mais mata A população civil Sim velho Mas aí então Mas aí é troca de tiro Em mente todo mundo Revolta causa revolta Revolta causa revolta É adianta É assim Aquela coisa Eu acho que o policial Matou tanto Que agora os caras Vê o policial Vamos matar também Virou Virou guerra É uma retroalimentação Então Virou guerra Se começar a mudar A conduta Pegar pelos policiais Mudar Não Vamos dar geral Sem agredir Se tiver Que nem o caso Que o Fernando contou Do 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 exército Que matou Será que ele atirou Pra matar Ou ele atirou Pra derrubar Atirou Meu atira Pra machucar Atira na perna Meu beleza Não Era dois caras Na garupa Um da garupa Morreu O outro saiu Fugido Então Mas por exemplo Teve um caso Que eu vi Esse aí Até mostrou Foi no da Atena Não lembro Que Tava os caras Fugindo de moto O cara de perseguição O cara de moto Perseguição na moto Tal, tal, tal Aí os caras da moto Perdeu o controle Caiu A moto caiu em cima dos dois O que aconteceu? O policial parou E meteu bala nos dois Ele não deu nem voz de policial Eu lembro Eles apontaram a arma Você tava fugindo do cara Ele atirou no policial Quando o policial Tava dando Tá, não importa Não, lógico que não Fernando Não importa Não importa Olha, o negócio é aquela Eu falo pra você Quando eu andava Quando eu era moleque A gente andava De bonézão Parra Usa larga Tudo visto igual humano Mano, a gente andava Tanto em quadro Você andava com os pretinhos Começou a colocar As roupinhas normais Falar Andar normal Trabalhar Então você acha Que você tem que andar De um jeito Não, é postura É postura Então tá, beleza Só que você fez Alguma coisa errada Não, você pode usar Seu correntão de ouro Você pode colocar Uma roupa parra Mas é postura Se eu tô andando Com os caras Que só fumam maconhas Que o policial vai passar Vai ver o que Você é o que Diga com quem tu andas Tô de manhã Já que é Agora se eu tô andando Com a pessoa Tá, mas quantas vezes Você não tomou O lei e o Dan Eles fumam maconha Não, mas agora Mas agora Os caras andam da normal Não tem um tome quadro Mas não é porque Você já tá mais velho Que você já não é mais moleque Será que não é por isso E outra Aquela também Da molecagem Os caras querem Querem ser de molecagem E você acha isso certo Só porque você é moleque A última vez que você tomou em quadro Você tava indo buscar Levar a sua filha Buscar Não, voltando 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 Tava voltando Da casa da ex lá Vindo embora Só que assim Eu tava de capacete Saindo da biqueira Porque a carrola dela É uma biqueira Saindo da biqueira Capacete Saindo da biqueira O que você vai fazer? Então vai em quadro Às vezes você vai falar Que é ruim É ruim Mas às vezes é bom Mas eles te hostilizaram? Não, em nenhum momento Assim, pra parar E sacar a arma Não me apontaram Mostraram que estavam armados Não me apontaram E tudo bem Beleza Só que assim Beleza Vamos pra lá A gente tá falando Vai lá brincar Vai lá brincar com a Mariana A Mariana saiu agora pra brincar Diana, vai lá brincar com a Mariana É ruim, mas é bom É ruim Se você tá tomando em quadro E se alguém tivesse me roubado Minha moto? Não, o problema não é em quadro O problema é o jeito Que eles fazem em quadro Então, meio da abordagem Por exemplo O jeito que eles te abordaram Aquele dia Daquele dia que a gente Tomou em quadro lá Que eu tomei porrada A diferença dos dois Mas ali, se eu quero ou não Foi houve um deboche E daí? Houve um deboche Mas a gente chegou e falou Alguma coisa pra eles Não, mas tiramos sarro Da cara dos caras Mas a gente não A gente olhou pra cara deles E começou a rir Ah, mas a gente deixou bem claro De quem era Vamos defender Vamos ser santinho Agora tá melhor Não, assim Mas e daí? Tipo, você não fez nenhuma agressão Você fez alguma agressão a eles? Ah, mas é porque Eu posso Vou voltar Pegando essa linha de raciocínio A última vez que você brigou Com os caras lá na Na Lá na Na praça Você passou Por que os caras não usou você? Porque você tava jogando pokémon? Sim, mas eu sou PM Não Ah, mas não é porque você é PM Mas é pena mesmo É a mesma coisa Lógico que é Caramba É a mesma coisa É isso que eu acho que eu achei errado Isso aí é Não, não, não Você tá colocando o PM Como um pessoal A mais que um homem Mas ele tem que proteger a lei, cara A pessoa é como se fosse Tipo um subião Um sub-Deus Não, não Não, sim A pessoa Fernando Não, não, não Fernando, ó Você tem que proteger Você tem que fazer a lei É igual ser cristão Ser cristão é aquilo lá Tá na Bíblia Tá Aqui, ó É sabe assim? Tá Por exemplo, ó Vamos supor Você é cristão Ninguém te chama A não ser Cristo Ninguém te chama Pra você ser cristão Mas se você fala Eu quero ser cristão Você tem que seguir a regra Caramba Você não vai fazer Aí o que acontece? Você não é perfeito, Felipe Tá, mas é esse o problema Que você relativiza E aí que tem um monte de cristão Igual o Nando Moura Que igual o Marcelo fez o vídeo hoje Assista o vídeo do Marcelo lá Eu fiz o vídeo lá Nando Moura É o anticristo É Entendeu? Aí tu vai ter Os caras igual o Nando Moura Que faz a Bíblia do jeito que eles querem Entendeu? O cristianismo é do jeito que você quer Não é A lei é a lei, caramba Se a lei tá falando Você tem que fazer assim, assim, assim O policial Ele escolheu Seguir a lei É igual a gente Muita gente fala Mas aí vai naquele caso Então O policial escolheu fazer a lei O policial escolheu Não fazer greve Porque ele não precisa receber Porque o pagamento dele É aquele ponto Tá certa a greve agora? Então Só que aí você cai no negócio Calma Não, realmente Eles estão errados Tá na lei Só que aí você não confia E o cara que entrou Por exemplo Há sete anos E tá Por exemplo Você tá contando o que? O cara entrou com dois mil reais Beleza Só que vocês não estão contando a inflação Sim, Felipe Entendeu? Aí vamos supor Não Aí você tá lá faltando coisa pra sua família Uma coisa é o seguinte Você seguir Vai Tem que ir lá dentro pra usar o Wi-Fi Então, voltando aqui Por exemplo É o seguinte Você Caramba, o que que eu tava falando? A inflação Ah é, tá Você tá lá Você entrou Uma coisa é você tá faltando coisa pra você Por exemplo Tá faltando Você entrou com um salário Você entrou Beleza, tá recebendo Aí você tá sete anos sem receber A inflação há sete anos Pô A inflação de 2015 foi 10% Quer dizer o que? O policial militar perdeu 10% do salário dele? Pô, 10% cara Da sua renda você perdeu Na No coisa E aí você tá o que? Uma coisa é isso Outra coisa é ele quebrar Existem regras e regras Por exemplo Uma coisa é você tá lá Ah, eu não gostei da cara desse moleque Aí eu vou dar tapa na cara dele E aí? Olha a diferença de você tá Quebrando a regra Por causa de uma coisa que tá te afetando diretamente Que é o objetivo Que é o seu salário diminuir Outra coisa é você Ah, eu não gostei da cara daquele moleque Eu vou me Eu vou me Sobrepor sobre ele Porque Ele riu de mim Ou e tal Porque ele tá rindo Dando risada igual um bobo Tipo, entendeu? Ah, mas é Pega Cai na mesma linha Felipe Você brigou com os caras Porque os caras Debocharam de você Porque tava jogando Pokémon Você não gostou Eles também não gostaram Por fato dele ser policial E vai saber quanto tempo Que os caras tá Tá, mas eu tava armado Não, você não tava armado Eu coloquei uma arma na cabeça dos caras Não, é Você brigou Eu dei soco com o cara Tipo, ele com o braço pra cima Dando soco nele Ah, você brigou com o cara Tá, eu briguei Mas o cara reagiu Ele não tava de pé de igualdade Na verdade eu tava de desvantagem Se pegar na igualdade Beleza Então, e aí É justo? Olhando por esse ponto Não é justo Então, não é comparação Mas pegando na mesma linha De raciocínio O cara não Vocês debocharam O cara não gostou Tá, só que a diferença Entre eu e ele É que ele tem o poder do estado Então, aí é que tá Eles tinham que parar vocês Revistar e não agredir No máximo perguntar Por que vocês viram dele E te dar uma lição de moral Escula a chale Escula a chale Escula a chale quando eu tô falando Com palavras Não com agressão física Te dá pra falar A gente tá aqui pra servir E proteger vocês Vocês passam aqui Pra debochar do nosso serviço No máximo Os caras tinham que fazer isso Entregado? Mas aí que tá Os caras não fizeram Então Só que isso aí também Tá errado os dois É o negócio que eu tava pensando Não Por exemplo Por que que acontece A gente tava rindo Beleza Só que a gente nem tava rindo Deles Se o Fernando lembra disso A gente tava rindo A gente tomar enquadro A gente tava até brincando Falando assim Cara, a gente vai tomar enquadro agora A gente não tava rindo deles Exatamente A gente tava rindo da situação Que a gente ia tomar enquadro Não tô mostrando nada Hã? Não tô mostrando nada Você lembra disso? Não lembra? Vai ficar da hora isso Então Por vários tempos Eu fiquei pensando assim Mano, eu tava errado Tá ligado? Eu falei assim Não, eu mereci Eu mereci Mas depois eu comecei A prestar atenção E falei Não, mano Eu não mereci não Os caras tá errados Os caras não tem que ficar fazendo isso Os caras são guardiões da lei Eles tem que se vir à lei Entendeu? Concordo Só voltando então Vamos voltar pra desmilitarização O que que acontece? O bom da desmilitarização é o seguinte Você vai privilegiar O PMs também Principalmente o Praça O cara que tá na rua Por que que acontece? O cara que tá na rua hoje Ele não pode fazer greve Então ele é refém do estado Você tá entendendo? Você desmilitarizar a polícia Ele vai poder fazer greve Entre aspas, né? Seguindo as leis da greve Você tem que manter o certo efetivo E o que acontece? Ou pelo APEC 5.1 O cara vai poder Vamos supor O cara Ele é praça hoje Aí vamos supor Ele quer Ano que vem Ele quer Prestar concurso Pra ser agente penitenciário Aí ele faz Ele já transita Dentro da própria corporação Entendeu? Porque vai Vai juntar tudo O meu medo É Que aí ele vai virar Uma polícia só Vai virar uma polícia só Lembra Já se o filme Por exemplo Filmes Vamos supor que Isso aconteça Tem a desmilitarização E todos eles Resolvem parar O que que você acha Que vai virar o Brasil? Só que aí eles não resolvem parar É igual eu disse Até um ponto legal É esse Porque como eles Não vão ser refém Do governador O governador Vai ter que negociar Com eles Porque aí eles vão ter Mais uma coisa na mão Porque até então Você vai negociar Com o governador O seguinte Nós queremos Aumento O governador Olha pra tocar e fala assim Não, não vou te dar aumento Acabou O que que você vai fazer? Você vai olhar pra cara Do governador Você vai falar o que? Você vai bater no governador? Aí você pode usar o voto Que voto? A força do voto Cara Quantos mil Polícia Militar existe? Pergunta pra qualquer PM Vai ter que os caras não votam Ó, por exemplo Eu Você sabe do Marcos Pai da Valesa Por exemplo Eu cresci com ele Falando mal do PSDB O pessoal reclama do PT Mas o PSDB Tá há 25 anos no poder Aqui em São Paulo Eu cresci com ele Falando mal do PSDB E a minha mãe falando mal do PSDB Porque os dois Um era policial E o outro A minha mãe é professora Só que acontece Juntando O O voto Dos Dos professores Dos PMs Não tirava o PSDB PM E professor Não gosta do PSDB Só que mesmo assim O PSDB tá há 25 anos Aqui no poder Não tira, Marcelo Não dá Aí é que tá, né, velho Eu acho que Sei lá, velho Porque o meu medo é esse De virar uma polícia só E resolver todo mundo parar Meu Eu já vejo Praça de guerra Eu já vejo pro outro ponto Como eles vão ter Essa Essa Como é que eu posso dizer Essa carta na manga Que é a greve O governador não vai querer Que entre em greve A polícia Então ele vai ter Uma arma a mais Pra negociar Essa carta na manga Que é a greve Entendeu? Porque hoje em dia E isso que eu acho errado Também às vezes Na população A população Tipo os professores Param, fazem greve Ah, a culpa é do professor Não sei o que lá Não sei o que lá A saúde para Ah, os médicos Não sei o que lá Só que ninguém põe No governador a culpa Um exemplo De que partido É o governador Do Espírito Santo? Essa mínima ideia, velho Você chegou a ver Algum jornal Falando do partido dele? Também não Se ele fosse do PT Você acha que eles iam falar O nome do partido? É, como eu disse Provavelmente sim, né? Como eu disse Todo mundo descendo a linha No PT, né, velho? É do PSDB o safado O safado do governador É do PSDB Entendeu? Só que ninguém fala Aí você vê Aí você começa a acreditar Naquelas teorias Da conspiração que tem Já tá tarde aqui Já floresceu A câmera tá noite Fala um tchau aí Todo mundo Tô me vendo o povo, mano Falou, falou Até a próxima É isso aí, galera Ela vira pra cá Abasta aqui Você pega o céu Eu não sei É... Deu uma entrada no meu canal O canal Ultra Visão Acabei de lançar um vídeo novinho Nando Moura Anticristo Beleza, galera Até a próxima Fui Tchau, tchau